E olha o pisadão do vaqueiro negro doido Ou deixa minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado, por mulher ruim Depois de muito tempo e venta de me rastrear Atrás de confusão, pois saiba quem procura Acha sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Aô, paixão marvada, isso é o pisadão do vaqueiro Alôzão pra meu parceiro, Roberto Azevedo Tamo junto, meu patrão Ou deixa minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado, por mulher ruim Depois de muito tempo e venta de me rastrear Atrás de confusão, pois saiba quem procura Acha sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Alôzão pra meu parceiro, Júnior Mota Tamo junto, hein Alôzão também pra meu irmão, Anderson Tamo junto e misturado Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que lhe aconteceu? Eu vejo você muito triste Esse é o jeito humilde de quem se perdeu Mas lembre bem da nossa história Ficou na memória, me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo bom, me fez apaixonar Mas lembra que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro, só pra te amar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro, só pra te amar Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que lhe aconteceu? Eu vejo você muito triste Esse é o jeito humilde de quem se perdeu Mas lembre bem da nossa história Ficou na memória, me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo bom, fez apaixonar Mas lembra que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro, só pra te amar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim, pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro, só pra te amar Oi, aluzão pra meu irmão Fabião Alves Meu patrocinador vai forte, tamo junto Me bota na pegada do vaqueiro negro doido Eu sou o vaqueiro do meu sertão Meu grande amor foi uma desilusão Inventei de ir pro mato, meu cachorro acompanhou no oco do lambuzeiro Cachorro pré-razeiro Perdi minha noite e bate um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite e bate um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite e bate um lambuzeiro Vambora, estúdio, mota, gravando tudo ao vivo Eu sou o vaqueiro do meu sertão Meu grande amor foi uma desilusão Eu sou o vaqueiro do meu sertão Meu grande amor foi uma desilusão Inventei de ir pro mato, meu cachorro acompanhou no oco do lambuzeiro Um pré-rae lagoou Inventei de ir pro mato, meu cachorro acompanhou no oco do lambuzeiro Um pré-rae lagoou Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite e bate um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite e bate um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite e bate um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite e bate um lambuzeiro Alôzão pra meu pai Luzivalz O dono e empresário do pisadão do vaqueiro Tamo junto, meu velho Avisa que o pisadão do vaqueiro tá chegando, hein Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Esse é o pisadão do vaqueiro, travando tudo ao vivo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Mas isso é o pisadão do vaqueiro, gravando tudo ao vivo Lembro que no começo era diferente Lembro que no começo era diferente Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e eu fazendo amor e eu fazendo amor e morto de iludido E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer e fiquei no prejuízo Falouzão, pra meu parceiro, Estúdio Mota, gravando tudo ao vivo Tamo junto, tamo junto, meu batrão A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente Até dar diferente De todas as bocas Assume outro nível Deita em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar O pisadão Cai de dor A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal Eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente Você é diferente Você é diferente Até dar diferente De todas as bocas De todas as bocas Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Caí E se você ligar O pisadão Cai de dor Bora Júnior Mota Gravando tudo ao vivo Esse é o pisadão do vaqueiro Alôzão pra meu tio Márcio Alves Tamo junto, hein Alôzão pra meu parceiro Frank Alves Tamo junto, meu vaqueiro E olha o pisadão do vaqueiro Nego doido Mas hoje é sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas Pra escutar o batidão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me conto com a vozada Tocando louco CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir com o pisadão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir com o pisadão Chama, bota na pegada do vaqueiro Oh, oi! Mas isso é o pisadão do vaqueiro O nome dele é Estúdio Mota Gravando tudo ao vivo Vem com o sacoladinho Dança, dança Mas no dia sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas Pra escutar o batidão E eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Sei que tu tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Tocando o CD Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir com o pisadão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir com o pisadão Chama, bota na pegada do vaqueiro Oh, oi! Isso é o Flavinho Paquera Gravando tudo ao vivo Alusão pra meu pai Luz Ivan Alves O dono e empresário do pisadão do vaqueiro Isso é o pisadão do vaqueiro Hava na arquibancada Toda glamorosa De calça arrochada Fivelão e bota Bumbum empinado Cabelo na cintura Essa morena é show Essa morena é bruta E eu correndo gado Lá na vaquejada E ela aplaudindo Toda assanhada Quando bati a senha Ela me chamou Hoje eu te pego No meu caminhão do amor Vaqueiro sabe amar Vaqueiro sempre te amo Com a minha pegada gostosa Que você se apaixonou Vaqueiro sabe amar Vaqueiro sempre te amo Pelo teu beijo moreno Vaqueiro se apaixonou Vaqueiro sabe amar Vaqueiro sempre te amo Com a minha pegada gostosa Que você se apaixonou Vaqueiro sabe amar Vaqueiro sempre te amo Pelo teu beijo moreno Vaqueiro se apaixonou E olha o pisadão do vaqueiro Nego doido Alô, só pra meu parceiro Ed Clay Tamo, Jodem E bota na pegada do Flavinho, paquera que é sucesso, hein Bora Júlio Mota gravando tudo ao vivo Havana que bancada, toda glamorosa, de calça arrochada Fivelão e bota, bumbum empinado, cabelo na cintura Essa morena show, essa morena é bruta E eu correndo gamba, lá na vaquejada E ela aplaudindo, toda assanhada Quando bati a senha, ela me chamou Hoje eu te pego no meu caminhão do amor Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou Com a pegada gostosa que você se apaixonou Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou Pelo teu beijo moreno, vaqueiro se apaixonou Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou Com a pegada gostosa que você se apaixonou Vaqueiro sabe amar, vaqueiro sempre te amou Pelo teu beijo moreno, vaqueiro se apaixonou Alôzão pra meu pai Luz Ivan Alves O dono e empresário do pisarão do vaqueiro Tamo junto, tamo junto Alôzão pra meu parceiro Antônio Freita Tamo junto E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Oh, 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 oh Olha a bebida revelando o sentimento Oh, 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 oh A arrependida quer viver mais um momento E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E bota na pegada do Flavim Paquera Que é sucesso, hein? Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando o sentimento A arrependida quer viver mais um momento E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe liga, quando bebe liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Bora Júnior Mota, gravando tudo ao vivo O pisadão do vaqueiro para todo o Brasil Simbora! E olha o pisadão do vaqueiro, nego doido E olha o pisadão do vaqueiro, nego doido Ou deixa minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear Atrás de confusão, pois saiba quem procura Acha sem cravar que já tá foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Alô, paixão marvada, isso é o pisadão do vagueiro Alôzão pra meu parceiro, Roberto Azevedo Tamo junto, meu patrão Ou deixa minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo, inventa de me rastrear Atrás de confusão, pois saiba quem procura Acha sem cravar que já tá foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Alôzão pra meu parceiro, Júnior Morta Tamo junto, hein Alôzão também pra meu irmão, Anderson Tamo junto e misturado E joga na pegada do Fabinho, paquera aí Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que lhe aconteceu Eu vejo você muito triste E seu jeito humilde De quem se perdeu Mas lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo bom Fez apaixonar Mas lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que lhe aconteceu Eu vejo você muito triste E seu jeito humilde De quem se perdeu Mas lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar O beijo que você me deu Aquele beijo bom Fez apaixonar Mas lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar E lembra que eu estou aqui Se precisa de mim Pode me procurar Eu vou deixar de ser vaqueiro Cavalo e dinheiro Só pra te amar Oi, alusão pra meu irmão Fabião Alves Meu patrocinador Vai forte Tamo junto Me bota na pegada Do vaqueiro negro doido Alusão pra meu voo Valdeci Tamo junto, hein Eu sou o vaqueiro Do meu sertão Meu grande amor Foi uma desilusão Eu sou o vaqueiro Do meu sertão Meu grande amor Foi uma desilusão Inventei de ir pro mato Meu cachorro acompanhou No oco do lambuzeiro Um pré-relacuou Inventei de ir pro mato Meu cachorro acompanhou No oco do lambuzeiro Um pré-relacuou Cachorro pré-razeiro Cachorro pré-razeiro Perdi minha noite Abaixo de um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro Cachorro pré-razeiro Perdi minha noite debaixo de um lambuzeiro Vambora, estúdio, mota, gravando tudo ao vivo Eu sou o vaqueiro do meu sertão Meu grande amor foi uma desilusão Eu sou o vaqueiro do meu sertão Meu grande amor foi uma desilusão Inventei de ir pro mato meu cachorro Acompanhou no ovo do lambuzeiro Um pré-relacoou Inventei de ir pro mato meu cachorro Acompanhou no ovo do lambuzeiro Um pré-relacoou Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite debaixo de um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite debaixo de um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi minha noite debaixo de um lambuzeiro Cachorro pré-razeiro, cachorro pré-razeiro Perdi-me a noite debaixo de um lambuzeiro Alôzão pra meu pai Luz Ibaus O dono empresário do pisadão do vaqueiro Tamo junto, meu velho Avisa que o pisadão do vaqueiro tá chegando, hein Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Esse é o pisadão do vaqueiro Travando tudo ao vivo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava, amor tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Mas isso é o pisadão do vaqueiro Gravando tudo ao vivo Bora, Júnior Mota! Alôzão pra meu parceiro, Ademilson Pereira Tamo junto, hein Alôzão também pra meu parceiro, Júnior Pisadão Tamo junto, meu vaqueiro Lembro que no começo era diferente Nunca faltava, amor tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor era só fachada Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor e morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer e fiquei no prejuízo Alôzão pra meu parceiro, Estúdio Mota Gravando tudo ao vivo Tamo junto, tamo junto, meu vadrão E eu fazendo amor e morto de iludido E eu fazendo amor e morto de iludido E eu fazendo amor e morto de iludido Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí